Música 158 anos, essa é a idade de Aracaju, a capital sergipana que nasceu às margens do rio Sergipe depois de muita articulação política e ação de Inácio Barbosa, político de confiança do imperador Dom Pedro II. Um homem das letras, um homem muito próximo ao imperador Dom Pedro II, que veio governar a província de Sergipe, foi escolhido pelo imperador, indicado pelo imperador para administrar essa província do norte do império e que promoveu uma verdadeira revolução. A primeira, um elemento, um fato que ilustra bem essa revolução causada por Inácio Barbosa na província de Sergipe foi a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju. Mas a decisão de Inácio Barbosa não teria resultado se não houvesse a articulação do Barão de Maruim, um homem rico que pertencia à elite produtora de açúcar e que tinha interesses na fundação de Aracaju e na consequente mudança da sede da capital. Evidentemente, essa mudança atendia aos interesses de uma elite local, de políticos que atuavam no campo local. E Inácio Barbosa, ele estava vinculado politicamente, ele estava muito próximo ao grupo político que na província de Sergipe era capitaneado, era liderado pelo João Gomes de Melo, o Barão de Maruim. E a mudança, considerada no começo como arriscada e fadada ao insucesso, surpreendeu. O eixo político e econômico do Estado se deslocou para Aracaju, que virou a maior e mais rica cidade do Estado e em pouco tempo já era palco de disputas políticas, como a vivida por dois grandes nomes da história, o Monsenhor Olímpio Campos e Fausto Cardoso. Marcaram a história de Sergipe, podemos dizer que até meados do século XX, a geração de Faustistas e Olimpistas ainda tinha um papel importante. Marcaram a cidade de Aracaju com as duas praças, os palácios, os monumentos, né? Porque o monumento a Fausto Cardoso é o primeiro monumento público de Aracaju, inaugurado em 1912. E em 1916, os Olimpistas inauguram o monumento a Olímpio. Foi a ação de políticos como Fausto Cardoso, Olimpio Campos, Barão de Maruim e tantos outros que contribuiu para o desenvolvimento da cidade, que aos poucos foi crescendo e viveu ao longo do século XX mudanças profundas do comportamento da população. Essas mudanças foram mais intensas com a chegada de tecnologias como o cinema, que passou a movimentar a vida social no centro de Aracaju. No local onde eles funcionavam, hoje existem outros estabelecimentos, mas no passado eles tiveram importância muito grande para a vida cultural da cidade. Me recordo que quando se inaugurou o Cinema Palace, a primeira sessão de domingo à noite, que começava às 7 horas da noite, depois da missa das 6 horas da tarde na Catedral, desciam todos da Catedral para o cinema e era um desfile de modas impecável. Aos poucos, o centro ficou pequeno para uma cidade que crescia, e localidades que antes não pertenciam ao cotidiano dos aracajuanos, passaram a integrar o dia a dia da capital. Foi assim que nasceu, por exemplo, o bairro Atalaia. Em determinado momento, por exemplo, na década de 80, quando surgiu o jornal Folha da Praia, o jornal que nós fundamos, a cidade inteira e todas as camadas sociais frequentavam a praia de Atalaia. Aos domingos, vinha naturalmente quem tinha carro, vinha com seus belos carros, mas a maioria que não tinha carro vinha apinhada nos ônibus, nas marinetes, aliás, da empresa Bonfim. Atalaia, Ponte do Imperador, bairro Santo Antônio, Praça Fausto Cardoso, pontos de uma cidade que, em 158 anos, passou de um pequeno povoado, Santo Antônio do Aracaju, para uma das capitais mais encantadoras do país. Aos domingos, vinha naturalmente quem tinha carro, vinha naturalmente quem tinha carro, vinha naturalmente quem tinha carro. Legenda por Sônia Ruberti